Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A e ali. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A e ali. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A, Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A, para a esquerda, depois sigo para 2A e a esquerda. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A. Tô no N635, controle Rio, passegue a descida via, está autorizado o R na turma da pista 2A. 2-1-0-5, saí na charge Estou autorizado cruzar a pista da direita 7-1-0-5 1-1-0-7-9 1-1-0-7-9 1-1-0-7-9 1-1-0-7-9 1-1-0-7-9 1-1-0-1-0-7-9 2-1-0-7-0-7-9 2-1-0-7-9 3-2-1-0-8 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos Quando prossiga para o canteiro 4 Canteiro 4 é do lado aqui do Vamos A CIDADE NO BRASIL 1.0 chefe ao Serviciário 1.0 stand 1.0 1.0 1.0 1.0 D'acqua 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 4, 2, nós precisamos da ponta de pera na alta e mantém Vamos fazer a ponta de pera na alta Vamos fazer a ponta de pera na alta e mantém Tem置 1 7079 É a decolagem 05265 E mantém a ideia à esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.